Fogo 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 Meu senhor Manda O fogo Que mozes via O fogo Que na zarça Ardia O fogo Que não consumia Fogo Que queima Pecado Malícia Prostituição Lassívia Eclotonaria Ciúmes E divisão Blasfêmia Ira E discórdia Orgulho Murmuração Inimizade Torfia Inveja E dissensão Manda Fogo Fogo Meu senhor Fogo Quero sentir teu poder Fogo Manda Meu senhor Manda Faz meu coração arder Fogo Fogo Meu senhor Manda O fogo Que mozes via O fogo Que na zarça Ardia O fogo Que não consumia Quero obter Energia Para poder divulgar Esta mensagem que salva Que tem poder pra curar Quero obter energia Pra mortos ressuscitar Quero obter ousadia Para demônio expulsar Manda Manda Fogo Fogo Meu senhor Manda Quero sentir teu poder Fogo Manda Meu senhor Manda Faz meu coração arder Fogo Fogo Meu senhor Manda O fogo que mozes via O fogo Que na zarça O fogo Que na zarça ardia O fogo Que não consumia Quero ver fogo caindo Quero ver o coxo andar Quero ver fogo caindo Quero ver fogo caindo Quero ver o mundo falado Quero ver fogo caindo Quero ver fogo caindo Quero ver fogo escutado E cego que for sarado Quero ver fogo De alegria chorar Manda Fogo Fogo Meu senhor Fogo Quero sentir teu poder Fogo Manda Meu senhor Manda Faz meu coração arder Fogo 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 Meu senhor Manda O fogo que mozes via O fogo que na zarça ardia O fogo que não consumia Quero ver fogo caindo E o senhor batizar Quero ver crente pedindo E o senhor renovar Quero ver almas chorando Ao meu senhor se entregar Quero ver anjos constantes Em nosso meio voar Manda fogo 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 meu senhor Fogo Quero sentir teu poder Fogo Manda meu senhor Manda 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 O fogo que mozes via O fogo que na zarça ardia O fogo que não consumia Fogo 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 meu senhor Fogo Quero sentir teu poder Fogo Manda meu senhor Manda Manda Para meu coração arder Fogo 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 Que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar os seus olhos, serenos e medos E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E amava todos um gozo, um filho Ao ler as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu Senhor não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, sem grande de dor Eu creio no Cristo, de rosto alegre Eu creio no Cristo, que é vencedor Um dia também Eu verei face a face E assim eu creio E assim eu creio E assim eu creio Ele na minha fé Aleluia Terei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Oh, aleluia Como ele é Oh, aleluia O seu rosto Verei o seu rosto Verei o seu rosto Oh, aleluia Eu vi alguém maltratando-me Uma criança em defesa E muita gente cantando Para esconder a tristeza Eu vi um homem pisando Em uma pequena flor Mas mesmo assim não me iludo E apesar disso tudo Ainda creio no amor Eu creio no amor Eu creio no amor Eu não resisto Toda gente a chorar E nem tanta dor Eu creio no amor Eu creio no amor Ainda Tenho forças para amar Eu vi alguém blasfemando Contra a grandeza divina E pela rua E pela rua sofrendo Eu creio no amor 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 Não há nada melhor, não há nada melhor, Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. E o teu som, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Para Jesus quero telefonar, minhas angústias, dos labores da vida, Para o Senhor quero contar, minhas angústias, dos labores da vida, Para o Senhor quero contar, diz que uma vez, duas ou três, Se não atender, telefone outra vez, diz que uma vez, duas ou três, Se não atender, telefone outra vez. Telefone do céu, é fácil decorar, somente dois números pra você ligar. Você não sabe, eu posso lhe ensinar, dois joelhos em terra, adeus implorar. Você não sabe, eu posso lhe ensinar, dois joelhos em terra, adeus implorar. Diz que uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz que uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Zero, zero, é o telefone do céu, quero ligar, quero falar. O chão é um número, o joelho é o dedo, com Jesus quero, falar em segredo. O chão é um número, o joelho é o dedo, com Jesus quero, falar em segredo. Diz que uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz que uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz que uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz que uma vez, duas ou três Se não atender, telefone outra vez Diz que uma vez, duas ou três A olhar as nuvens passando A olhar o tão imenso mar A olhar os campos verdes chantils Eu vejo Deus, pois só Ele tudo pôde criar A olhar a tão grande montanhas A olhar as estrelas no infinito A brilhar, a olhar O dia ralhado, fico imaginando Coisas tão lindas, Deus pode mudar A olhar as flores coloridas A olhar a lua noite iluminar A olhar a chuva caindo Tudo é tão lindo Pois só Deus, tudo pôde criar A olhar a tão grande montanhas A olhar as estrelas no infinito O dia ralhado, fico imaginando Coisas tão lindas, Deus pode nos dar Antes de cantar o hino Antes de cantar o hino A paz do Senhor Antes de ler a palavra na Bíblia sagrada A paz do Senhor Antes de meu testemunho com amor profundo A paz do Senhor Que Jesus Cristo sempre esteja dentro desta igreja A paz do Senhor 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 Que Cristo vos guarde sempre em santidade A paz do Senhor Hoje eu estou contente porque sou um crente A paz do Senhor A paz do Senhor Tenho comunhão com Cristo A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Que Cristo vos guarde sempre em santidade A paz do Senhor A paz do Senhor Eis que venho sem demora A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Que Cristo vos guarde sempre em santidade A paz do Senhor 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 Que Cristo vos guarde sempre em santidade A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Ele vem me alegrar Quando eu canto Lá da glória Deus recebe Quando eu choro Em meu pranto enxugar Quando eu me alegro O Senhor também se alegra Quando eu oro A resposta Deus me dá Quando aflito Posso ver a mão de Deus Quando as nuvens negras Adormentos e as meus Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente O exemplo da luz Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Ser crente em Jesus Quando às vezes perco a paz por qualquer coisa Quando eu não posso calmamente caminhar Quando o inimigo me propõe suas vantagens Quando a fraqueza me assola sem parar Quando a esperança diz que Deus no céu existe Quando eu sinto que a fé quer aumentar Quando eu posso confiar só no Senhor Quando em Deus espero não sinto mais temor Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente O exemplo da luz Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Ser crente em Jesus Cansado da vida Tu vais pela vida Na estrada cruel Em teu fatalismo Na beira do abismo Nem olhas pra o céu Um passo em falso É tudo termina Mas deves pensar Que acima de tudo Saber que Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não temas ao pé da cruz Tem fé em Jesus Que a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Que as águas do rio são desafio, mas temos passar E acima de tudo saber que Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não tem mais ao peso da cruz, tem fé em Jesus que a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não tem mais ao peso da cruz, tem fé em Jesus que a vitória te dá Jesus a vitória te dá